Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, e nesse vídeo vou estar dando as melhores dicas e estratégias pra você conseguir pegar ouro 3 no seu corvo, beleza? E colocar aquela linda frase, vai encarar, beleza? Então, bora pro vídeo, que cara, vamos lá, vamos separar primeiro por modos, tá? Suas melhores modos, suas melhores builds, e o que que você deve fazer com o corvo. Vale ressaltar que eu já fiz vídeo de como jogar com o corvo, caso você não saiba jogar, você pegou ele agora, ou tá perdendo muita partida, não sabe usar as mecânicas dele, eu já fiz um vídeo, tá? Pra você aprender a jogar muito bem com ele, também eu falo os melhores modos e estratégias, ok? Mas bom, vamos lá, vamos primeiro pros seus modos, sem sombra de dúvidas, combate solo, combate duplo, ele é muito, muito forte, tá? Afinal, ele é um corvo, ele é um assassino, ele consegue pokear os inimigos com seus venenos, então isso daí é muito bom, tanto no duplo, quanto no solo, ele é muito bom, tá? O duplo é melhor ainda, porque ele deixa lento, facilitando pro seu aliado, né? Pegar e acertar. Vale ressaltar que o corvo, ele é muito interessante com um brawler que dá logo alcance, como uma piper, um brock, ou então brawlers que dão um poder de explosão, entendeu? Como um spike, ele dá um poder ótimo de explosão também, ou então, sei lá, um coronel roughs, que ele joga, né, o suporte dele em cima dos adversários que estão lentos, ou um dina com a bomba, etc. Então isso daí é muito bom, ok? Já no combate solo, cara, ele é um ótimo assassino, como eu falei, ele impede os caras de se curar, então isso daí é muito bom. Ele tem o pulo dele que permite tanto pra avançar, recuar, tá? Assassinar um brawler, ou então fugir de um brawler e ainda deixar o brawler envenenado, então, sem sombra de dúvidas, isso daí é muito bom. Ele tem o escudo dele que protege ele, tá? Caso você tenha encurralado ou até passando por uma situação difícil, você consegue usar o seu escudo e tancar bastante. Bom, depois nós temos o footbrawl e pique-gema para 3x3, tá? Esses daí são os dois melhores pra ele. No footbrawl, ele consegue deixar os inimigos lentos, facilitando pros seus aliados, conseguir finalizar eles, pegar a bola e fazer gol. Como eu disse, a super dele é muito boa pra se posicionar, então, se a bola estiver lá na frente, ele consegue dar um pulo gigante, pegar a bola e fazer gol, entendeu? O forte é que ele deixa os inimigos lentos, então ele pode deixar eles lentos e pular e ir lá na frente. Só tem que ter cuidado com os inimigos te atacando. Fora isso, ele é muito bom. E no pique-gema, cara, ele é um ótimo assassino. Como eu disse, ele deixa os inimigos lentos, então, ele deixa o carregador de gemas inimigo lento, cara, ele pode morrer, e aí, né, ele deixa as gemas ali, você pega e aí você vaza, né, com o seu super, entendeu? O corvo, ele é muito bom, tanto pra pegar gemas quanto pras laterais. Eu recomendo as laterais, ele é bem forte, mas se você estiver jogando com aleatórios, aí eu recomendo você ficar de olho nas gemas, tá? Caso o seu mid morra, você vai lá e pode pegar gemas porque você tem o seu super, e aí você consegue vazar pra longe. Você deixa todo mundo lento e, ó, vaza pra trás, entendeu? Então, isso daí também é muito bom. Vamos falar agora de algumas builds que são bem interessantes pro corvo, cara. A primeira build, tá, ela é focada mais na defesa, tá? É focada mais defensivamente, tanto pra você jogar combate solo, tá, que é muito importante, ou pique gema, que no caso é o primeiro acessório que ele vai ganhar o escudo dele com o seu primeiro poder da estrela, que ele tanca um pouquinho mais, né, com os seus inimigos estando envenenado. Então, isso daí é muito bom. E aí você vai pegar, obviamente, né, a engrenagem de escudo e a engrenagem mítica dele, que ele vai dar bastante dano e também vai ter escudo por estar tancando um pouquinho mais de vida. Essa build é focada completamente, tá, em você se defender, tá? Vora e ressaltar que se você pegar o seu super, você vai lá e avança, porque aí você ativa o acessório, você vai cair no adversário, vai dar dano nele, ele vai ficar envenenado, vai te dar pouco dano. Então, isso daí é GG, tudo isso daqui comba, entendeu? Então, isso daí é muito bom. E a sua segunda build, que é a build que eu recomendo você usar em combate duplo, em futebol, em pique-gema, que é, né, o segundo acessório, que ele é muito forte, mas muito, muito forte mesmo, até porque você deixa seus aliados, né, seus inimigos lentos, e, cara, seus aliados vão lá e acertam um tiro neles, você acerta um tiro neles, então isso daí é muito bom. E é óbvio, né, que o primeiro poder da estrela, até porque os inimigos vão dar pouco dano não só em você, mas nos seus aliados, então isso daí é muito bom. Se você estiver jogando combate solo, né, você pode pegar e usar o seu segundo poder da estrela, tá? Mas é só no combate solo pra você conseguir finalizar os adversários. Aí você deixa eles lentos, vai se aproximando e atacando eles, entendeu? Só pra isso. Obviamente você vai querer a engrenagem de dano, pra você dar mais dano ainda do que o normal, e a sua engrenagem mítica, pra ele dar ainda mais dano do que o normal, entendeu? Com essa build ele vai ser tanto pra suporte quanto pra assassino, ou seja, um caso perfeito entre suporte e agressivo. E bom, as melhores taxas de troféu pra você subir o corvo, né, e conseguir muitos pontos de domínio, sem sombra de dúvidas, cara, é 500 troféus a 650 troféus. Não passa de 650 troféus, até porque as partidas vão ser muito difíceis, tá? As chances de ter timinho vão ser rápidas, vai ser devagar de você achar partida. Então se você ficar entre 500 e 650 vai ser mais fácil de ganhar as partidas, vai ser mais rápido de achar as partidas, e também vai ser mais tranquilo, pelo menos um pouco mais tranquilo, tá? Porque não vai vir timinhos, né? Em troféus altos acima de 700 é muito timinho, os caras ficam rodando que nem peão, e isso daí é muito chato. E cara, se você quer mais dicas ainda pra subir os domínios mais rápido do que nunca, cara, eu já fiz um vídeo, tá? Dando as melhores dicas e estratégias pra você conseguir pegar ouro, não só no corvo, mas também em todos os personagens, tá? Eu vou estar deixando aí na descrição pra você, ou então no primeiro comentário fixado, beleza? Então essas foram as dicas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você puder me ajudar com qualquer valor, cara, meu pix está aí na descrição. 50 centavos, 2 reais, 1 real. Ajuda muito. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um grande abraço e... Pui! Tchau, 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 tchau.